Nós estamos falando de Tveria, onde tinham os banhos, onde o Rabshimon Bariochai e o seu filho Rabelózar, eles se banharam para se curar depois do período das cavernas. Eu quero contar um pouquinho sobre a cidade de Tveria e sobre como o Rabshimon Bariochai reagiu em relação à Tveria. Vamos voltar. Quando o povo judeu saiu do Egito, aconteceram conosco uma série de milagres. Aconteceu a queda do Maná, aconteceram as nuvens de glória que nos protegiam, mas havia também uma pedra de onde saía a água e isso era chamado o Poço de Miriam. O Poço de Miriam acompanhou o povo judeu na travessia pelo deserto e quando chegamos na terra de Israel, o Poço de Miriam mergulhou dentro de um lago. E esse lago é o lago Tiberiades, o lago que está do lado de Tveria. Esse poço, inclusive, brota do lago Tiberiades todo sábado à noite e tem várias histórias sobre o que acontece quando o Poço de Miriam brota. E aquela região, ela está ligada a uma série de eventos com a água. E foi lá que Rabshimon Bariochai se banhava. Existe mais um detalhe. Existem nas profundezas da terra como chamados geigers. E de lá brota água quente. Então a água que brota lá é uma água que vem do solo e é uma água quente. Como o Rabshimon Bariochai, ele se tratou através desses banhos em Tveria, ele ficou muito grato à cidade. E havia na cidade, durante todo esse período de guerras e coisas, uma série de túmulos que ninguém sabia aonde estavam enterrados pessoas. E isso para Koanim, isso para aqueles que têm que estar em pureza, é um problema terrível. Porque mesmo uma dúvida se tem uma pureza ou impureza em determinado local, já impede um Koen de passar por lá, já faz uma pessoa ficar em dúvida, impuro. E o Rabshimon Bariochai fez uma série de milagres. E flores brotaram, sinalizando os locais onde túmulos estavam lá. E dessa forma, ele refinou e purificou toda a área em torno da cidade de Tveria. E dessa forma, ele se tornou a área em torno da cidade de Tveria. Obrigado.